Eu aposto que foi a tia Marta que botou o furão pra fora. Claro que não, Gui. Ela tava boazinha com ele. Que mania de botar a culpa nela. Tomara que ele não tenha fugido de novo. O furão tava morrendo de medo de ficar preso. O que você acha, Zeca? Ah, sei lá. O furão é que sabe da vida dele. Tá zangado porque ficou de castigo, né, Zeca? Ih, olha só, gente. Foi o furão que desenhou. Que barato! A mamãe, a vó Zo, o Zeca, eu, Juninho e esse aqui. E esse aqui é ele mesmo. Ah, e ele escreveu o nome dele de verdade. É Renato, gente. O nome do furão é Renato. Renato? Eu já disse que eu não quero você perto da minha família. Vai embora! Sabes que pela primeira vez eu fiquei decepcionado contigo? O que pretendias fazer com o Renato? Quem é o Renato? Renato é aquele infeliz menino de quem roubaste o lugar. Renato? Mas é claro, eu devia ter imaginado. O que foi, Zeca? Você ficou branco de repente. Não, não é nada, Tietê. Quer dizer, eu acho que eu sei como achar esse Renato. O que deu nele? Eu não sei, ele tá assim desde manhã. Ah, e hoje o Zeca tá com a macaca. O Zeca tá com a macaca? Não é isso, Juninho. A Bia só quis dizer que o Zeca tá muito esquisito. Não, esquisito ele sempre é. Eu acho que hoje o Zeca tá arrancando as calças pela cabeça. Arrancando as calças pela cabeça? Ah, não! Chega, Juninho! Chega! Ninguém me entende. E eu não entendo ninguém. Ai! 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 Ui! Pronto, Adame! Nossa! Ai, Amelie! Tá tão apertado! Que eu sinto que se eu respirar... Não falei! E o vento levou! Se eu fosse, madame, tomava muito cuidado na hora de virar morcega. Madame engordou tanto que é capaz das asas não aguentarem o peso do corpo e madame cair, se esborrachar de cara no chão. Amelie, mulheres grávidas engordam. Vampiras grávidas engordam mais ainda. Você acha que Boris, o grande atrevido da noite, já percebeu o meu estado? Só se Boris, o chifrudo da escuridão, além de burro, for cego. É. Boris, o morcegão, é pra lá de egocêntrico? Ele não enxerga nem o que lhe interessa? Se eu fosse madame, ficaria com o pezinho bem atrás. Vampiro macho é tão machista quanto os seres humanos. Eles podem tudo e as fêmeas não podem nada. Ai, Amelie, o que é que você quer? Me deixaram mais paranoica do que eu já estou? Se eu fosse madame, teria tomado mais cuidado naquele chá de bebezinho morceguinho. Ainda mais que convidou a vampilacraia da Lara. Aposto que ela já contou tudo pro Victor. É, pode ser. Mas está chegando a hora de eu dar a minha grande cartada. Se eu fosse madame... Mas você não é! E nunca será, madame! Você é uma vampária magrela! E se continuar enchendo os meus ouvidos, eu vou perder a paciência e transformar você num rato albino! Não! Não! Duvido que Boris, o morcegão egoísta, tenha percebido alguma coisa. Poderoso senhor dos vampiros, o que foi que eu fiz de errado agora? Tu e as outras vampiras fêmeas são falsas e dissimuladas. Portanto, faz um esforço. E trata de responder a pergunta que vou te fazer com sinceridade. Se não quiseres sentir o peso da minha fúria. Não, vossa maldade. O que desejo saber? Quero que digas a verdade, somente a verdade. Mina, a vampira traidora, está grávida? Bom, 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 bom.